Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura e no programa de hoje a gente conversa sobre o Conexões Globais, evento que começa este final de semana aqui em Porto Alegre. Bom, a gente também conversa com o ator Gero Camilo e o Victor Mendes que estão circulando pelo Estado com a peça Aldeota. E você assiste agora uma matéria sobre a programação do aniversário de 38 anos da tribo de atuadores Aenóis Aqui, Travês. A gente coroou a programação dos 38 anos com essa ideia de 38 anos contra o esquecimento. E acho que é estratégico porque parece que a memória dá bem curta no momento atual, né? Então a programação, ela tem essa característica. A exibição de Evocando os Mortos, Poéticas da Experiência, abriu as comemorações do aniversário do grupo, que reafirma sua aposta num teatro reflexivo e formativo. Na realidade, para um grupo de teatro chegar a 38 anos é muita batalha, muita luta, muitas dificuldades, que é um grupo que nasce ainda na época da ditadura militar, com censura, com repressão policial, com falta de espaço, né? Para divulgar o trabalho. Então se passou por momentos difíceis, né? Se lutou pela democracia, acreditando num país que não tem uma tradição de apoio à cultura, que o país se democratizando, a gente, também a cultura, chegaria para a maior parte da população. Que é esse que é o trabalho do Oi Nós, principalmente, né? Essa acreditar na arte pública, na arte para todos. Tire silêncio, idiota, que ela não conhece essa música e não tem os passos dessa dança. Nós aqui na Tejado trabalhamos com uma ideia do atuador, né? Não somente o ator envolvido, unicamente com a questão artística da produção teatral, mas com toda a sociedade, né? Tudo que envolve o social para fazer teatro. E fazer um teatro social também, né? É um grupo fruto do seu tempo. Então acho que o Oi Nós está vivendo esse momento de barbárie e espanto, né? De voltar a ouvir coisas que a gente pensou que não vai ouvir ninguém pedindo que a ditadura volte, né? Todo mundo sabe o terror que isso significou, o retrocesso imenso que o Brasil viveu. E que, na verdade, muitos dos nossos problemas são consequências desse período terrível, né? Dessa longa noite de mais de 20 anos que o Brasil viveu. Depois da apresentação, foi lançado o livro Um Cavalo Louco no Sul do Brasil, em que Paulo Flores documenta a história da tribo. Um relato breve da história, porque a ideia mesmo de ser um livro de fácil leitura, quase uma reportagem sobre esses 38 anos. Falando da origem, de toda a luta que foi, né? Que se desenvolveu essa trajetória, né? Saindo do momento mais difícil para os dias de hoje. E passando pelos espetáculos. Um grupo ainda em busca de sua sede própria. Hoje a gente recebeu uma ligação do Tribunal de Contas do Estado, fazendo perguntas sobre a questão da licitação, sobre o nosso envolvimento na feitura desse projeto. E, de fato, foi talvez o momento mais bacana de todo o processo de construção do projeto arquitetônico, que vai dar origem a essa terreira da tribo, na Cidade Baixa, que foi esse projeto construído agora. Bom, parabéns aí ao pessoal do Oi Nois, aqui, através por esses 38 anos de caminhada. E os atores Gero Camilo e Vitor Mendes estão aqui no Rio Grande do Sul, em turnê com a peça Aldeotas. A montagem circula por 10 cidades do Estado, dentro do projeto Arte Sesc. Tudo bem, pessoal? Muito legal entre vocês aqui. Tudo bem, coisa boa. A peça também tem uma trajetória, né? Começou com a... Nossa, Aldeotas tem 12 anos. 12 anos. É uma peça que já vem há bastante tempo. E 12 anos de sucesso, assim, por onde a gente passa... Inclusive, já estivemos em Porto Alegre com ela, alguns anos atrás. Por onde ela passa, ela consegue um público aí que se aproxima do espetáculo e se emociona com o que a gente tem para contar. E é um texto teu, né? É um texto meu. É um texto... Acho que é a minha terceira peça de teatro. Eu tenho algumas outras e Aldeotas é um texto que ainda vai se transformar em filme também. É uma obra dramatúrgica que a gente pretende logo, logo levar para o cinema. Foi interessante pensar ela para o cinema, já que é uma montagem que ela... Na montagem do teatro, ela tenta ser mínima, nesse símbolo do trabalho de vocês dois, basicamente. O Aldeotas, basicamente, não tem cenário, assim, né? A gente trabalha com um tapete e uma tela e um jogo bem bonito de luzes, assim, né? Então, no cinema, aí a gente ainda está estudando para ver como é a melhor maneira de contar essa história, né? É, o desafio de linguagem, mas eu acredito que esse desafio vai aproximar o cinema do teatro, ao invés do contrário, sabe? Assim, não é só o interesse de transformar uma obra em filme ou do cinema pegar uma obra de teatro, mas é a literatura brasileira, o que a gente produz de literatura poética no Brasil sendo transformada em filme, que é mais raro, geralmente, ou a gente parte para uma coisa mais documental ou... Ou para uma narrativa mais certinha, se você for dizer, mais convencional. É, exatamente. Então, vai ser um desafio também transformar, quanto linguagem cinematográfica, transpor aldeotas para o cinema sem ser uma coisa careta, sem ser essa coisa mais realista, digamos assim. Vitor, e que personagens são esses que estão aí em aldeotas? Ah, são dois grandes amigos, né? Que têm uma trajetória de vida, assim, né? São Levi, que é o personagem do Gero, e Elias, que é o personagem que eu faço, que vivem a adolescência toda juntos, a infância e a adolescência. Aí, com 17 anos, os dois se separam, e a peça conta a história desse reencontro, que é quando eles estão fazendo 50 anos. Então, é uma trajetória bem bonita de memórias e lembranças de todas essas vivências que eles tiveram juntos, assim. É uma comédia, mas é uma comédia que emociona. Então, quem for assistir vai rir muito, mas também vai chorar. E a leveza está nesses locais de memória que são sempre puxados mais pela memória afetiva, aquela memória que te traz a felicidade também, apesar de trazer essas questões com certo peso, que emocionam, mas sempre é uma memória mais leve, né, que acaba trabalhando. É, exatamente. Essa memória faz parte do universo dos personagens, e por isso o público, tanto o público quanto os atores, se identificam muito. Ou seja, o De Otas não é um texto, por exemplo, autobiográfico. Eu não estou escrevendo as minhas histórias, mas eu, como dramaturgo, como pessoa mesmo, me identifico muito com esse retalho de memória que tanto o Levi quanto o Elias contam. Eu tenho certeza que você, Newton, e o público, quando assiste a peça, quando assistir a peça, vai fazer essa ponte imediata com as próprias memórias que cada um tem a respeito das suas casas, dos seus pais, das suas famílias, dos seus bairros, das suas cidades. A De Otas resgata essa trajetória, tanto nos personagens quanto no público que assiste. Já era a direção da Cristiane Paoli Quito, né? Ela foi premiada em 2004 com o Prêmio Shell de categoria de direção para esse espetáculo. É, a Quito é uma mestra nossa. Ela deu aula para... Nós dois fizemos a mesma escola, em épocas diferentes, é claro. Eu entrei em 94 e saí em 98, o Victor. Eu entrei em 2010 e saí do ano passado, 2015. E os dois estudaram com a Quito. E os dois. A minha turma foi quem conseguiu botar a Quito dentro da escola. Ela é uma diretora de atores. Sim, uma grande diretora de atores. Uma investigadora da cena a partir do corpo do ator. Pois é, Gero. Quando vocês se deparam com um personagem, nesse caso, personagem que você mesmo criou, né? Como é que é chegar a um olhar externo da Quito, por exemplo, e te dar caminhos para descobrir quem são essas pessoas? Ah, é uma delícia. Aliás, esse é o grande barato, né? Você conseguir trocar essa experiência criativa. Eu sou muito democrático no meu processo de criação. Tento ser muito democrático, no sentido de que essa escuta, ela passa por todos. Tanto pelo diretor, quanto pelo ator, quanto pelo iluminador, como a equipe técnica também, sabe? Não tenho muito essa coisa hierárquica de que o diretor ou o produtor é dono de uma obra e o ator é o mero operário disso. Não, o ator é uma potência criativa também fundamental dentro da peça. Você se sente assim, Vitor? Muitos também, quem é boa. Vamos perguntar para ele. Não, mas também, exatamente. Eu acho que os trabalhos que a gente vem desenvolvendo, essa é uma premissa do nosso trabalho e acho que isso só tende a crescer, acrescentar no trabalho, assim. Essa democratização das funções dentro do teatro. E é um momento de encontro também de convívio entre público, técnicos, atores, né? E no encontro de vocês, quer dizer, mudou a... porque o Vitor não fazia antes a peça, né? Chegou e começou... mudou a concepção, mudou, assim, as relações que se travam? Não mudou, acrescentou, digamos assim, né? Porque o Vitor é um excelente ator, é um grande talento dessa nova geração aí chegando e chegando com força total, tanto no teatro quanto no cinema. Ele fez também os três, que é um filme do Nando Olival. E ele faz o Psyo, que é a minissérie também. Então, ele está chegando com tudo e me interessa muito esse diálogo com novas gerações mesmo, para que a gente possa tanto se renovar quanto trocar mesmo, né? Essa experiência e somar juntos, assim. É um grande prazer estar com esse rapaz. E para mim também, né? Nem se fala. Eu era um grande fã da peça, eu vi o espetáculo dez vezes. Eu era, tipo, um fã imenso, assim, da peça. E quando eu fui convidado para fazer o espetáculo, então, foi um prazer imenso, né? Estar fazendo agora essa peça. Oi, essa oportunidade está rodando agora dez cidades do interior do Rio do Sul. Não vem a Porto Alegre, mas esse Círculo de Sesc, que faz com que vocês vão a dez cidades do interior. E como bem de Sesc, as pessoas se identificam, é uma maneira também de pôr à prova isso, né? Ir a lugares, cidades completamente diferentes, locais diferentes. Quais são mais ou menos essas dez cidades aí? Vamos lembrar um pouco. Ah, então. Eu tenho uma colinha dessas. Amanhã tem Canoas e domingo tem São Leopoldo e já começou ontem... Em Montenegro. Em Montenegro, né? Isso. Aí, então, amanhã Canoas, aí depois domingo São Leopoldo. Aí, no dia cinco, a gente faz Santa Cruz do Sul. Depois, no dia sete, Caxias do Sul. Dia nove, Passo Fundo. Dia dez, Carazinho. Dia doze, Ijuí. Dia quatorze, Camacuã. E dia dezessete, Farroupilha. E aí, os ingressos têm que ver com o Sesc. Tem também horários direitinho. Vai no site do Sesc RS, todas as informações estão por lá. E a alegria de poder estar aqui no Rio Grande do Sul, de poder... Porque eu sempre venho para Porto Alegre e agora tem a possibilidade de ir para o interior, né? Porque o homem do interior, a pessoa do interior, que é referência. Estreou em Montenegro, né? Estreou em Montenegro e foi muito bonito. Porque exatamente, como é uma peça que fala de memórias e tal, então, quando você chega em cidades menores, onde isso é muito celebrado, porque memória, memória em cidades pequenas, tradicionais, né? se tornam exatamente a tradição da cidade. E aí, ir com aldeotas para essas pequenas cidades é trocar com essas pessoas essas memórias interiorizadas a partir do interior, digamos, também geográfico do nosso país, que nem sempre é representado nos grandes centros urbanos. A gente conhece que metrópoles são muito parecidas, de uma certa forma, mas em regiões diferentes. Bom, então, sejam bem-vindos ao Rio Grande do Sul, que já começou, né? Continuem circulando pelo estado aí. Obrigado pela presença de vocês dois. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí na nossa circulação. Seguimos. Venham, 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 venham. Legal. Bem, o Estação Cultura vai para um rápido intervalo e na volta tem um bate-papo sobre o evento Conexões Globais. Conexões Globais. Conexões Globais. Conexões Globais. O Estação Cultura está de volta e tu confere agora a última parte da entrevista que eu fiz com a escritora e roteirista Cláudia Tages. Cláudia Tages tem dez livros lançados. Depois de algum tempo, ela estreou como roteirista também. Como é que foi esse processo aí, como surgiu o roteiro na tua carreira? Foi por causa dos livros. Em 2010, estava eu trabalhando lá na agência de propaganda e tal. E daí alguém me ligou. E era uma pessoa da Globo. Eles têm olheiros assim, né? E convidando para apresentar um projeto. Por causa dos meus livros. Porque os meus livros são o que se chama em TV e em cinema de baixo orçamento, né? Histórias contemporâneas com personagens que não conheceram o luxo e a riqueza e tal. Então é muito fácil de filmar. E aí eu apresentei... Antes eu já tinha feito um projeto com o Jorge Furtado. Foi o meu primeiro trabalho. Uma série chamada Antônia. Eu acho que 2006, que era muito engraçado porque era uma série sobre quatro meninas negras que tinham uma banda de rap, hip-hop, num morro em São Paulo. E quem escrevia eram dois brancos de classe média em Porto Alegre. Ou seja, nada a ver com a realidade. E foi legal. Aí, depois disso, eu apresentei um projeto. O projeto foi contratado, o tal do projeto nunca saiu. Desde 2010 ele vai e volta e às vezes está quase saindo e alguém mata ele e passa mais um ano e ele revive e morre de novo. E nesse meio tempo eu fui fazendo outras coisas e eu nunca mais saí de lá. Estou há seis anos tentando emplacar um projeto autoral. Cláudia, a tua escrita se modifica do livro para o roteiro? Sim. Até era uma coisa que eu não entendi. E foi o Jorge Furtado que me ajudou a compreender a diferença básica. Que eu acho que é intuitivo, assim, para a gente que vai ver um filme. Tudo é ação, né? E no livro não. No livro tem... O fluxo de pensamentos. O fluxo de pensamentos e as direções. E as, enfim, o psicológico. E na TV ou no cinema não, né? Tudo é ação e quando não é, é uma chatice. Isso também aprendi com o Jorge. Aquela coisa de, para resolver uma cena, alguém ouve atrás de uma porta, né? Ou alguém sonha, sabe? Não. Vamos achar soluções que incluam atitudes, ações do personagem, né? Isso é muito difícil de fazer. Acho que é por isso que tem tanto roteiro e filme, novela, ruim, assim, porque é difícil achar a solução e resolver com a ação, né? E é um aprendizado isso aí. Eu não sei fazer direito ainda. Estou tentando. E o humor, Cláudia? O humor, nesses últimos anos, tem mudado bastante, né? Inclusive, por conta de uma pressão, né? Da sociedade também, pelo politicamente correto. Também pela questão dos preconceitos, né? O humor mais antigo estaria calcado em alguns preconceitos, né? Em algumas caricaturas, personagens mais rasos, né? Você acredita que as coisas estão também se mudando? Como é que é escrever o humor hoje? Bom, acho que nesse momento tem uma coisa super legal acontecendo, que é o programa da Globo Tá No Ar com o Marcelo Adnet, que eu acho que é a coisa mais bacana e realmente inovadora que está se fazendo, né? Pô, o cara criou o Chico Buarque de Orlando, sabe? Cantando música coxinha. É demais, né? A gente sabendo que o Chico Buarque de Orlando tem o posicionamento todo dele, toda a vida. E no geral, assim, o que eu notei trabalhando na TV é que o humor é o reduto dos homens, né? Na novela e em alguma coisa de dramaturgia tem mulher, tem muitos gays trabalhando e no humor, não. É o reduto do homem, então o humor é extremamente machista. Eu trabalhei num programa, meu Deus, era muito difícil, porque o pessoal tem um código ali deles, né? E tu tem que ser, em primeiro lugar, tu tem que ser da turma. Em segundo lugar, se tu puder ser o homem, melhor, sabe? Eu acho bem complicado e acho que por isso que tem esses tipos rasos, assim, porque é muito machista o humor, sabe? Do jeito que é feito. A gente até tem um projeto de fazer um programa só com... Daí, talvez seja sexista por outro lado, mas mulheres escrevendo um programa de humor. Vamos ver o que vai dar isso. Mas pelo menos seria uma experiência diferente, né? Próximos projetos. Ah, eu quero emplacar um livro relevante e um projeto autoral na TV. E também quero fazer um filme. Na verdade, sim. Sabe aquela coisa do... Tu acorda de manhã pensando... Hoje eu começo esse livro. Não, hoje eu emplaco um programa. Eu faço isso todos os dias. Não tem dado certo até o momento, mas enfim, estou tentando. E... Ai, porque tu quer, né? Não só fazer coisinhas da vida, né? É um pouco de pretensão, talvez, mas eu queria fazer uma coisa que até meus críticos dissessem... Pô, dessa vez mandou bem. Não é uma vaidade, né? Mas eu quero. Tá legal, obrigada. Eu que agradeço. E hoje começa o Conexões Globais, lá no Vila Flores, com oficinas, palestras e shows. A gente recebe aqui o Gabriel Gale, que integra a organização do Conexões, mais precisamente da parte da comunicação, é isso, Gabriel? É isso mesmo. Bom, o que é? Vamos começar falando o que é o Conexões Globais, né? Uma ideia geral do evento. Então, o Conexões Globais, ele é um evento voltado à cultura digital e à tecnologia, né? E muito ligado aos movimentos sociais em rede, né? Esses novos movimentos que se organizam pela internet, que lutam por conquistas, né? E que lutam por protagonismo também. Então, o Conexões Globais tem uma série de diálogos, uma série de painéis sobre várias questões envolvendo movimentos sociais. Então, desde movimentos sociais feministas, movimentos sociais da diversidade sexual, né? A gente tem toda uma discussão, por exemplo, sobre o protagonismo das mulheres hoje, nas suas campanhas pela internet, pela articulação, né? Os fóruns em rede que fazem o acolhimento de pessoas que se sentiram abusadas ou que, de alguma forma, foram prejudicadas. Então, elas podem ter esse acolhimento online. Na questão LGBT, a gente tem todo um protagonismo das pessoas trans que começam a questionar, né? A participação nos movimentos e, enfim, uma série de outras questões envolvendo participação digital, participação na gestão da própria cidade, né? A gente traz, por exemplo, um palestrante que vai falar sobre o orçamento participativo de Madri, por exemplo, que foi inspirado aqui em Porto Alegre. E hoje tem toda uma nova roupagem tecnológica, começou a valer, nesses últimos dias, esse orçamento popular lá. Então, a gente faz uma comparação com esses grandes movimentos internacionais em rede e tenta trazer para as questões da cidade, como, por exemplo, para o quarto distrito da cidade, né? Que é onde acontece o Conexões Globais, no Vila Flores. Há toda uma discussão sobre como revitalizar culturalmente aquele espaço, né? Um movimento que é muito protagonizado pelas pessoas, pelos pequenos empresários que trabalham naquela região, né? Então, a gente tenta fazer toda essa discussão. Ao mesmo tempo, a gente entende que é uma característica dos movimentos em rede, o apreço pela cultura, pela arte, que a arte também tem um papel político muito grande. Gabriel, alguns nomes que participam do Conexões Globais? Alguns nomes, olha, a gente tem alguns destaques. A gente tem a Clara Virbuck, por exemplo, que é escritora, blogueira, né? Que está fazendo, inclusive, o lançamento do seu livro, Autoriando o Diabo, né? Na Conexões Globais. Nós temos a Indianara Siqueira, que é uma ativista, militante trans, trabalhadora sexual e que vai participar de uma mesa também sobre a população LGBT. A gente tem o Pablo Hortelado, que é um grande especialista sobre participação digital. Temos as atrações culturais, né? Como Smalya, fazendo um tributo à M1 House, que é imperdível, né? Essa atração, Projeto Coma, Afrocalipse. Enfim, uma vasta programação cultural, além de diversas oficinas, né? Programação cultural que já começa hoje às 5h30, né? O primeiro show é o do Afrocalipse, né? Depois já tem outras atrações rolando hoje e amanhã. É interessante também pensar, tipo, o que tu falou, a gente fala em conexões globais, pensa em globalização, pensa na questão, sempre pensando em outros espaços, espaços longes, longínquos, e o Conexões está pensando muito no local também, né? Na cidade, fazendo isso, aproximação, mas tudo nessa rede mais humana, de uma certa forma. Pensando na rede mais humana, né? Que está aí funcionando há bastante tempo. É verdade, a gente tem um grande paradigma, né? Que as fronteiras, elas vão caindo, né? No campo da comunicação, assim. Então, hoje você pode falar com uma pessoa em qualquer continente, como se ela estivesse na tua frente, praticamente, né? E aí isso tem uma potencialidade muito grande de construções de novos arranjos culturais, de novas questões, mas onde a gente vive é na cidade. Então, a gente continua vivendo os mesmos problemas das cidades. No transporte público, no acesso à cultura, no acesso a uma dignidade para diversas populações. Então, a gente tenta fazer esse resgate, assim, de que a gente tem uma série de questões que são faladas globalmente, mas a gente pode usar essa potencialidade toda da rede para fazer mudanças aqui e agora. Participações presenciais e também pela internet, como é que vai ser? Quem quiser conhecer o evento, já tem algumas atividades que estão lotadas, como é que é? A gente está com praticamente todas as oficinas lotadas no Conexões Globais, né? A gente, inclusive, fez uma nova turma da oficina da Clara Verbuch, de escrita criativa, que foi um grande sucesso, assim, em quatro minutos. Escrita criativa para mulheres, né? Para mulheres, isso é muito importante, né? E aí, essa oficina, por exemplo, teve, assim, em quatro minutos e cinquenta pessoas inscritas, assim, foi uma loucura. Aí, as oficinas, elas já estão quase todas encerradas. Tem uma sobre teatro de sombras para crianças, que ainda tem algumas vagas. Então, quem quiser levar crianças lá para a oficina, ainda existe essa possibilidade. Mas os diálogos, eles são todos abertos, é tudo gratuito, é só chegar lá. E o evento tem a transmissão online pelo nosso site. Isso é muito bacana, porque a gente entende conexões globais também, como um grande programa para a web, né? Então, as pessoas participam ao vivo, se elas tweetam, fazem perguntas pela internet, a gente coloca as perguntas no palco, ao vivo. Então, você pode participar como se estivesse lá, com as suas contribuições online. E essas novas formas de trabalhar e transmitir, passar a informação, também funcionam na questão da própria cobertura. Essa cobertura é uma cobertura colaborativa, onde pessoas que, ou estudantes da área de comunicação, ou não, ou pessoas que trabalham com fotografia, vídeo, também se inscreveram para poder estar gerando esse conteúdo para a rede, né? Isso, a gente abriu inscrições para a cobertura colaborativa, em que muitas pessoas se inscreveram, mas a gente estimula muito que as pessoas que forem no evento façam suas postagens nas redes sociais, utilizando a hashtag Conexões Globais. E a gente vai estar muito atento a isso para multiplicar esse conteúdo, para levar em frente, né? E para realmente a gente poder colocar em prática essa compreensão de que hoje você não precisa necessariamente ter um veículo de comunicação tradicional para poder chegar nas pessoas. É isso que esses movimentos mais novos mostram, assim, que você pode fazer uma articulação de ponto a ponto, né? Direto e sem intermediários. E a gente quer que as nossas informações também, elas sejam espalháveis o máximo possível pela rede. Legal, muito obrigado pela tua participação hoje aqui na Estação Cultura. Sucesso aí no Conexões Globais, hoje e amanhã, na Vila Flores. E também pela internet, sempre bom lembrar. Bem, o Estação Cultura de hoje vai terminando, vai ficando por aqui.